A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu só aproveito gravar nos dias que eu tô em casa Que eu não saio pra fazer nada Então, porque quando eu saio pra trabalhar Eu saio de manhã muito cedo E volto tarde Tipo, posso até despegar cedo lá Mas chego aqui em casa muito tarde E quase que não dá pra mostrar nada pra vocês Então, eu sinto muito mesmo por isso Mas é uma coisa que neste momento eu não posso evitar Então, é isso Espero que compreendam e entendam Então, hoje como eu tô em casa Eu vou compartilhar com vocês o meu dia Já matabixamos Falta almoçar São 14 horas Hoje matabixamos um pouco tarde Por isso que ainda não almoçamos também E é isso O que bera e vier Aqui eu vou mostrar tudinho pra vocês Espero muito que vocês gostem Não esqueça do like Deixa já no início Para não esquecer Assim que o vídeo terminar Não esqueça o like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Você que é novo ou nova Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Sinta-se à vontade Pode jogar as malas Que depois a gente arruma Então, sem mais falar Fala, vamos pro vídeo O Salvador está aqui O amoroso Cristo Eu coloquei essa cortina aqui no quarto Na entrada do quarto Como não temos porta E estava tudo exposto Eu achei que a cortina Deu um pouco mais de privacidade No nosso quarto Porque sempre que a gente sai Da sala Pra casa de banho A gente passa nem pela porta Do nosso quarto Então, ficava meio desconfortável Por exemplo, quando a gente tem visita Então, por enquanto Como a gente ainda não tem porta Vai ficar com essa cortina Que não é cortina É uma manta de decoração Que era da minha mãe Então, como eu tinha aí Usava quando eu tinha cama Aquela cama que roubaram lá na outra casa Então, usava bastante Pra decorar Então, estava aí Sem fazer nada Então, eu optei Por colocar aqui Tipo, quando a gente está daqui Não dá pra ver nada Que está lá Embora seja transparente Então, havia esses buracos Maiorzitos aqui Mas Aqui na sala Como eu tinha mostrado pra vocês Eu levei esse cobertor também Que era da minha mãe E Isso aqui é o que? Também pra decorar a cama Então, já expliquei pra vocês Como é que isso fica na cama, né? Então, eu levei E deixei aqui Muitas de vocês deram Me dicas Tipo, levar um lençol Não sei o que Não sei o que Mas eu não vou fazer isso Porque primeiro Eu não tenho muitos cobertores Né? O tanto de cobertores Que eu tenho Eu acho que tenho Volta de uns Quatro Juvetes Que acho que são Endredons Mas aqui Chamamos Logalmente De juvetes E eu É o que eu tenho Então, não dá pra levar Juvete E vir colocar aqui É o que eu tenho Demais aqui Agora, quanto a lençóis Mucume Por exemplo Eu só tenho A memória Shaul Que deu Ideia de colocar Mucume Né? Que fica bonito Realmente fica Eu já vi Mas como eu não tenho Só tenho um mucume Que eu uso Como lençol Pra estender Onde a gente vai dormir Então E mais Acho que uns Três lençóis Também Então eu não quero Gastar esses poucos Lençóis que eu tenho Pra fazer Cortina Então só usar Então só usar Coisas que eu não Uso Porque eu tenho Pouco Então Quando Deus providenciar Eu vou comprar Cortina E vou colocar aqui Própria cortina Mesmo Pra colocar aqui Então Enquanto isso Vai ficando Com essa coisa aqui Então família Antes de mais Eu vou Armar Minha cama Vocês podem até estranhar A cama Mas que cama Essa cama mesmo Então vou Arumar Vou dobrar Os cobertores E depois Aqui eu vou Começar a colocar As roupas No lugar Também aqui Ainda tem Coisas pra organizar Ali Tem roupa suja Então vou Colocar no lugar Né Nem tá Ver se bem Então vou Colocar no lugar Aqui tem Matas E algumas Coisas Que Estavam ali Então como a Bia Tava procurando Algumas coisas E acabou Não devolvendo As coisas No lugar E ali Também tem Algumas roupas Que eu dobrei Então vou Armar Minha canite Aqui E logo Logo A gente Volta Pra conversar De novo O que já Sofri Não foi Irmão Passarei Pela Provação Mas não Perco A minha Atenção Porque Não sei Eu vou Eu vou Perseguir Eu vou Então, família, deixa eu explicar pra vocês como é que eu faço a organização das minhas roupas. Eu, quando dobro, dobro em sessões, camisa com camisa. Aqui tem camisas e boleiros, né? Aqui tem vestidos, aqui tem saias, aqui tem panos de cozinha, lenços e shine, né? Tipo, coisas de cozinha, lenços e shine. Aqui tem minhas duas camisolas, porque as outras três estão sujas. E tem uma lá no canto, aquela aí tá lá no canto, aquela azul. É, porque já usei uma vez, então não vou colocar na mala, vou colocar pendurada em algum lugar por aqui. E aqui tem roupinhas íntimas, enfim. Aqui eu deixei as coisas que vão pro cabide, então não preciso dobrar. Aqui tem roupa da Rosana e capulanas, como vocês já viram eu guardando aí. Então é isso, agora eu vou colocar as coisas aqui na mala, né? Eu coloco tudo isso aqui. Então eu guardo as minhas roupas assim mesmo, dobradas. E... 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 Talvez tão difícil você haja esperar em Deus, mas creia você vai andando certo. Pois saiba que Deus tá observando a tua vida, quem chega a ter a fome, sem passar pelo deserto. E... 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 Saquejinha, mesa, essas coisas, tipo panos de mesa, panos de prato, e ha tudo que é referentad cozinha. Ou mesa, tipo sei lá pano de raque,igo coisa assim, eu guardo aqui. Então... Ya, tipo... É isso. Eu queria que vocês entenderam só. E aqui nessa bolsa, eu guardo tudo que se refere a... Como que é? Meus lenços, chiles, cobertores. Cobertores tipo lençol, mucume, fronhas. Tudo eu deixo aqui nessa bolsa aqui. Como ela é um pouco maiorzinha. Meus chiles. Tão a ver isso aqui, gente. Isso aqui eu não mostrei pra vocês. Também comprei na Manamai, né? E isso aqui é um chile, um cachecol. Mas eu comprei para fazer... Para decorar a cama. Tão a ver, né? Eu tô a comprar muita coisa pra... Eu tô muito ansiosa pra ter cama. E começar a decorar. É claro que mesmo agora que eu não tenho cama. Eu decoro meu colchão. Não é porque eu não tenho cama que eu vou deixar de decorar meu quartinho. Ficar bonitinho, né? Eu decoro muito bem. Mas com cama fica melhor. Então, eu comprei esse aqui. É muito, muito bonito. Um dia vocês vão ver bem estendido. E vão gostar. Vão concordar comigo que realmente ele é bonito. Então, eu guardo essas coisas aqui. Então, Caminha, agora eu vou instalar este negócio aqui ali na parede. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Vou colocar até aqui. Aqui de cima aqui. Que eu acho que é o limite dos blocos. Tentei calcular do meu jeito. Então, eu creio que vai dar certo, né? Então, é isso, família. Então, família, olhem lá. Eu calculei que daqui pra ali também seria outro limite. Então, deu certo. Aqui nessa bolsa, eu costumo colocar roupas íntimas. Eu preferi procurar algo somente pra roupas íntimas. Pra não... Temos que estar a procurar. Porque, às vezes, como são peças pequenas, às vezes a gente perde quando misturar com outras roupas, né? Eu antes guardava na mala. Então, agora eu preferi isolar as roupas íntimas por aqui. Tanto como vocês veem, aqui eu deixo as gravatas. Antes, eu guardava as gravatas junto com roupas íntimas. Então, aqui eu guardo roupas íntimas e meias. Então, essa bolsa é suficiente porque nós não temos tantas meias, nem tantas roupas íntimas, enfim. Então, eu guardo aqui. Aqui tem algumas, mas não é coisa pra eu mostrar pra vocês. Eu esperarei em ti, Senhor. Eu confio só em ti, Senhor. A qualquer momento a vitória chegará. O que já sofri não foi em vão, passarei pela provação, mas não perco a minha atenção. O que já sofri não foi em vão, passarei pela provação, mas não perco a minha atenção. O que já sofri não foi em vão, passarei pela provação, mas não perco a minha atenção. Porque no Senhor eu vou perseverar. Porque no Senhor eu vou perseverar. Porque no Senhor eu vou perseverar. Porque no Senhor eu vou manter a provação. Então, eu amo pelo Senhor.